Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque estou começando aqui o primeiro vlog em que eu lerei aí alguns livros que fazem parte do projeto Indicação Livre. Então, gente, eu resolvi fazer assim alguns vlogs, dando updates, enquanto eu leio alguns dos livros que minhas queridíssimas amigas booktubers me recomendaram. Vou deixar, inclusive, o link no box de descrição do vídeo, né, de apresentação do projeto, onde eu reagi a essas amigas fantásticas me indicando livros para ler ao longo do ano. Nesse vídeo aqui, neste vlog específico, eu pretendo ler dois livros. Eu pretendo ler Coma, do Alex Garland, que quem indicou foi a dona, da dona dos livros, e também pretendo ler O Gótico Mexicano, que foi indicado aí pela Rô, do Biblioteca da Rô. E vamos ver no que vai dar, não é mesmo? Então, vamos lá! E já vou começar o vlog, gente, falando sobre Coma, do Alex Garland. Assim, gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro, é um livro super curtinho, e eu já conheci o nome do Alex Garland, tanto que no vídeo, a dona, ela menciona que o Alex, ele já fez aí alguns filmes, né, que eu poderia ir atrás, né, se eu gostasse do livro, e ver mais do que ele fez. E, gente, eu resolvi fazer isso antes de ler o livro. E, assim, ele é roteirista de vários filmes que eu adoro. Ele é roteirista de Extermínio, ele é roteirista de A Praia, ele é roteirista de Ex Máquina, ele já escreveu muita coisa, muitos filmes que eu gosto, sabe? Então, eu falei assim, tá, já sei que vai ser uma leitura deliciosa, porque gosto das histórias dele. Comecei, então, Coma. A gente vai ter ali uma história até muito curta, muito simples, onde a gente vai ter a história de um rapaz que ele tá ali trabalhando no seu escritório, ele acaba até perdendo a noção do tempo, e, de repente, a secretária liga pra ele e fala assim, olha, o último trem tá saindo, né, então se você tá fazendo hora extra, vai pra casa, porque depois não vai ter como. E aí ele corre, acaba pegando ali o metrô, e, de repente, é uma situação meio coringa, pra quem já assistiu o filme Joker, sabe? Em que ele tá ali no vagão, e, de repente, vai ter uns caras bem inconvenientes que tão ali atazanando uma moça, e aí essa moça tá se sentindo incomodada, ela acaba trocando de lugar, né, pede se ela pode sentar perto dele, e ele entende, né, a situação que tá acontecendo, e como ela tá se sentindo desconfortável. Ele vai tentar defender essa moça, e aí esses caras vão cair em cima dele de porrada, sabe? Vão bater, 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 bater muito nele, e, de repente, a cena corta. Tem muitos cortes bruscos aqui. E aí ele está no hospital, né, e, de repente, ele acorda sem saber o que aconteceu, descobre que ele ficou ali em coma por um tempo, que foi tudo por conta desse acidente que aconteceu, e que, agora, ele pode voltar pra casa. E ele volta pra casa. E aí você fala assim, ok, né, o cara viveu uma situação traumática, mas já está em casa, pelo menos, se recuperando. Só que, de repente, ele vai começar a ter ali questões que vão muito além, né, do corpo, né, das dores, daquela coisa toda, né, já que bateram muito nele, mas que vai muito mais pra questão mental. Porque, de repente, ele começa a pensar umas coisas muito estranhas. E, de repente, a gente tem um corte brusco de novo, e ele tá, de repente, batendo na porta da casa do vizinho dele, explicando que ele tá vendo, assim, coisas estranhas acontecendo, coisas que parecem normais, mas que tem ali um quezinho quase de um realismo mágico, e ele não sabe como ele chegou até ali, por exemplo. Ele não faz ideia. Então, ao longo da narrativa, a gente vai tendo muitos desses cortes, sabe, em que ele tá vivendo uma coisa, e aí, de repente, quando a gente entende o que tá acontecendo, corta pra uma cena completamente aleatória, que você também vai tentar entender aquela cena, e parece que, quando você entende, aquilo corta e vai pra outra coisa. E, assim, gente, eu tô gostando muito da narrativa. Por quê? Porque é uma questão muito fever dream. O protagonista acaba mencionando, sabe, de que parece quando ele era criança e ele tinha sonhos febris, que muita coisa não fazia sentido. E, gente, eu amo, amo esse tipo de livro. Se tem, assim, um tipo de livro que eu amo é fever dream. É aquele livro que é maluco, que você fala assim, cara, será que aquilo é realidade? Será que não é? Será que eu tô sonhando? Será que o personagem tá sonhando? Será que ele ainda está num coma? Será que, na verdade, a vida dele seguiu em frente depois disso? Será que, na realidade, isso acabou deixando alguma marca nele? Algum trauma? Ou mesmo alguma coisa que pode ter afetado o seu cérebro? Ou mesmo alguma coisa quando ele era criança? Você não sabe. Então, até agora, eu tô gostando demais dessa narrativa. Já a Gótico Mexicano, gente, que eu também comecei a ler agora, Tô ainda bem no comecinho, mas aqui a gente vai conhecer a Noemi. Ela está ali morando na cidade do México. A gente tem uma história totalmente enraizada, né? Na cultura mexicana, uma coisa que eu amo. Porque, afinal de contas, eu moro em San Antônio, no Texas, que é uma cidade turística, mas que tem uma grande população que veio diretamente do México. Então, a gente tem aqui, por exemplo, vários feriados, como, por exemplo, a Fiesta, o Cinco de Maio, que vem da cultura mexicana. Então, isso é muito bacana, porque, de uma certa forma, é uma coisa que eu vejo muito na minha cidade. Então, é muito interessante, de alguma forma, ver isso aqui. Mas a gente vai ver que ela vive ali uma vida de socialite. Então, ela é uma moça que ela adora se vestir de uma forma extremamente fashion, sabe? Ela sabe todas as trends que estão acontecendo. Sai ali com os caras, né? Vai pra balada, vai aproveitar, vai se mostrar. Mas ela também é muito estudiosa. Ela conhece outras línguas, sabe? E você vê que ela tem ali um papel meio de alta sociedade. E, de repente, o pai dela vai chamar ela e vai contar que a prima dela, com quem ela tinha uma grande conexão quando mais nova, a prima casou há algum tempo com um rapaz que ela mal conhecia, que ninguém conhecia muito bem. E foi tudo muito rápido. E ela acabou se mudando com ele, né? Pra uma casa que fica mais no interior, sabe? Que é mais isolada. E, de repente, ela escreve uma carta em que ela está, assim, desolada. E você percebe que tem alguma coisa ali que está aterrorizando ela. Ela está vendo coisas, ela não sabe o que é real. Entra nessa questão também meio que do realismo mágico, talvez. E, de repente, o pai da Noemi pede que ela vá até lá, já que ela tem essa conexão com a prima. E passe uns dias ali. Tente, de alguma forma, trazer algum consolo. Tenta ajudar ela a se recuperar. Tenta entender o que está acontecendo. porque a prima quer ver a Noemi. E é, então, que ela vai até esse lugar e vai ver com os próprios olhos, né? O que será que está acontecendo. Ainda eu não cheguei nesse ponto, sabe? Eu não cheguei ainda no momento em que, de fato, ela chega no lugar. Eu estou ainda no segundo capítulo em que ela está fazendo a viagem. Em que ela está se encaminhando pra essa casa. Onde, né? Eu imagino que ela vai encontrar a prima. E, assim, gente, eu imagino que vai ter aí, né? Pelo título Ser Gótico Mexicano, a gente vai ter uma história, muito provavelmente, de horror gótico. Eu imagino que deva ter algo a ver com essa casa. Mas, até agora, eu já senti, assim, umas notas de O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, que é um dos meus contos favoritos da vida. E também senti ali uma coisinha de assombração na Casa da Colina. Então, não sei o que esperar da história. Mas, por conta dessas referências que está me trazendo o texto, eu senti meio isso. Mas, com todo esse background mexicano que vai ser muito interessante aqui. Ai, gente, eu estou gostando dos dois livros até agora. E, conforme eu for lendo, eu venho e faço mais updates. Eu terminei de ler o The Coma, né? Coma, do Alex Garland. Inclusive, eu percebi que eu não falei que data eu comecei o vlog. Eu estava muito, assim, perdida nas datas. Mas, eu comecei no dia 17. Hoje é dia 18. E eu terminei. E aí, eu queria falar com vocês sobre o que eu achei. Eu acabei dando para esse livro quatro estrelas. Eu achei ele bem Fever Dream, sabe? Aquele tipo de livro que você não sabe o que está acontecendo e o que é real e o que não é. A gente tem esse protagonista, o Carl, que acaba sofrendo um acidente, né? E ele entra em coma. Só que, de repente, ele está de volta na sua casa, vivendo sua vida normalmente. Mas, começa a ter, assim, uns cortes muito bruscos e ele percebe que tem alguma coisa errada acontecendo. Aquela coisa, realmente, do Uncanny Valley. Sabe? Do Vale da Estranheza. Que alguma coisa não está certa. E aí, de repente, a gente vai ter ele percebendo que não. Ele ainda deve estar num coma. E aí, ele tentando, de certa forma, saber quem que ele é, saber alguma informação, ter alguma ideia da sua vida, achando que isso vai, de fato, trazer ele, sim, de volta à realidade. Acordado, coma. Mas, você nunca sabe exatamente o que está acontecendo. Você nunca sabe exatamente se ele está num coma, se ele saiu desse coma, se ele não saiu, se, na verdade, ele tem alguma questão de saúde mental, se, na verdade, foi uma coisa da infância, sabe? De outros momentos que ele vai mencionando. Você não sabe. Você não sabe se é um sonho. E eu adoro isso. Eu adoro não saber. A história, ela segue algo até cíclico, de, de repente, num determinado momento, ele se vê novamente, no momento em que esse acidente, né, o que aconteceu com ele, acaba ocorrendo novamente. E isso é muito interessante, porque ele faz você se perguntar o que é real e o que não é. Eu gostei muito disso, porque eu amo histórias Fever Dream. Eu adoro essas histórias que você tem que interpretar da sua maneira. A história está ali, está apresentada da sua maneira, e você é quem vai decidir. Eu também gostei muito que a história, ela é muito cinematográfica. Eu não sei se é porque o autor é responsável pelo roteiro de vários filmes incríveis, mas talvez por isso, sabe? Eu conseguia imaginar tudo na minha cabeça como se fosse realmente um filme, sabe? A maneira como tudo vai ocorrendo. É uma história muito curta, é uma história muito fluida, parece que é quase um fluxo de consciência desse protagonista. Então, isso eu gostei. Eu não tive a chance de ver aí as ilustrações, que se eu não me engano, o pai dele é quem ilustrou, porque eu acabei ouvindo o audiobook, né? Então, eu não tive acesso a cópia física, mas vou ver se eu acabo encontrando, porque eu fiquei curiosa. Mas, no geral, eu gostei muito da experiência, achei que foi aí uma ótima indicação da minha queridíssima amiga Dona, que claramente me conhece, porque foi aí numa coisa que é muito o meu tipo de livro mesmo, então eu gostei demais dessa obra. Gente, eu estou no capítulo 5, eu estou em 15% de Gótico Mexicano, e eu só queria dizer, fazer um update aqui, para eu não esquecer, que esse livro, para mim, ele está sendo uma amálgama de muitas histórias, na minha opinião, pelo menos para enquanto. Então, como eu já disse, o papel de paredes amarelo, da Charlotte Berkins Gilman, está me lembrando bastante o Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Ele tem um quesinho ali, para mim, também, de quando ninguém está olhando. Ele me lembra muito de o caso de Charles Dexter Ward, que é uma das minhas histórias favoritas do H.P. Lovecraft. Também me faz pensar um pouco num filme que eu gosto bastante, que é o Eles Clonaram Tyrone. Tem muita coisa acontecendo, sabe? Agora, que entrou também numa questão de fungo, está me fazendo pensar em A Queda da Casa Morta, da Ticking Fisher. E também, a história em si, me faz pensar sobre A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe. Também tem umas coisinhas ali, que estão me fazendo pensar em Território Lovecraft, do Matt Ruff. A escrita, de certa forma, me faz pensar um pouco na escrita do Gus Moreno. Get Out também, né? Corra. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo. E talvez, por conta disso, eu esteja gostando tanto, sabe? E como eu e a Rua, a gente tem gosto parecido, principalmente, nessas coisas mais de terror, eu acho que vai ser, um livro que eu vou gostar bastante. Por enquanto, eu estou adorando. Estou gravando diretamente do meu closet. Por quê? Porque estou com muitas crises de sobrecarga sensorial e está tendo muito barulho lá fora, mesmo sendo 10 da noite. Então, aqui é meu cantinho para esparecer, porque aqui é mais isolado o som e também, de certa forma, eu me sinto mais tranquila, né? Eu acabei aqui arranjando um lugar para mim no chão, onde eu venho quando tudo fica muito alto. Então, eu não sei como é que vai estar o som. Já vou avisar isso. Mas hoje é dia 26 de março e queria trazer um update aqui de Gótico Mexicano. Estou em 62% agora e, gente, realmente, assim, para mim é, de fato, uma amálgama de muitas histórias. Eu vejo muito de papel de parede amarelo. Cada vez que a história avança mais e mais, eu vejo isso. Principalmente a questão do gaslighting, do relacionamento abusivo, sabe? Você tem figuras aqui que são muito opressoras, né? Geralmente, os homens dessa família são muito opressores e, ao mesmo tempo, você vê essa jovem, né? Que é a protagonista, que é a Noemi, que ela está querendo quebrar com tudo isso, sabe? Só que, o tempo inteiro, ela está tentando ajudar sua prima e tudo o que ela faz, tudo o que ela vai atrás e ela procura opinião médica e ela vai tentar, né? De alguma forma, ajudar essa prima. Ah, o marido da prima é tipo, ah, não. Isso daí não é nada. Ah, não. Ela não vai se tratar. Ela não vai ter ajuda psiquiátrica. Ela não vai ser aquilo. Talvez, na minha cabeça, seja muito essa questão de, será que realmente ela precisa de ajuda nesse sentido? Ou, se, na verdade, é todo aquele ambiente que está gerando isso nela? E, logicamente, aqui a gente tem uma história de uma casa meio mal-assombrada, mas dá pra entender que, na verdade, não é a casa que é mal-assombrada. São as pessoas que vivem ali. Então, isso eu tô gostando bastante. Uma coisa que eu entendo por que que tá acontecendo me incomoda, mas não de uma forma ruim. Eu entendo o que que a autora tá querendo fazer. É a Noemi não ter certeza do que que é real e do que que não é. Então, ela começa a ter ali seus sonambulismos, ela acorda de madrugada, ela, de repente, tá num lugar e aí ela não sabe o que aconteceu. Ou ela se lembra de uma coisa bizarra que aconteceu. e, logicamente, né, os homens falam assim, não, você estava dormindo, isso não aconteceu. Então, eu entendo por que que isso tá acontecendo. Eu não gosto desse estereótipo da coisa da mulher que não sabe se ela está enlouquecendo ou não, mas, nesse caso específico, isso acontece porque, na realidade, é esses homens que estão colocando isso na cabeça dela, já que dá a ideia de que as mulheres que vivem ali, de certa forma, tentam sair daquilo, sabe? Tentam quebrar esse ciclo e nem sempre conseguem, né, e muitas vezes elas acabam fazendo coisas terríveis a fim de saírem disso. Então, assim, eu tô gostando bastante, tem muito da coisa do Korra pra mim, principalmente, nessa coisa que as paredes, elas têm muito mofo e isso me lembra muito algo que acontece em Korra. Ai, gente, eu tô gostando bastante, eu acho que a história, ela tá me pegando bastante, eu tô gostando aqui, eu acho que a escrita da autora me lembra Carmen Maria Machado, Ticking Fisher, Edgar Allan Poe, me lembra Brant Stoker, me lembra Shirley Jackson, e você vê que é por conta do gótico que tá tão presente nessa narrativa. Então, essa questão da ambientação, eu acho que a autora tá fazendo algo sensacional, tô achando a escrita bem fluida, acho que a narrativa é muito boa, eu só acho que ela é demasiadamente longa, eu acho que poderia ser mais curta, não sei, mas eu tenho essa impressão, que poderia ser mais curto do que é, que em 60 e poucos por cento, já daria pra ter resolvido essa história inteira. Entendo que isso é uma coisa pra você se envolver mais com o personagem, pra você sentir o medo dele, de você tentar ali, né, saber o que que tá acontecendo, investigar junto com ele, mas, lógico, tá, assim, levando mais tempo do que eu gostaria, no sentido de que, eu acho que essa história já poderia ser mais curta do que ela é. Então, eu tô gostando bastante como aqui a gente tá vendo o que que o machismo faz, o quão ruim ele é, né, o que que causa na vida das pessoas, como essas mulheres, de certa forma, estão miseráveis por conta de tudo que tá acontecendo, então, isso é muito interessante. Tô com medo pela protagonista, acho que vai ter, sim, um final feliz, mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa de, será, será que será, será que será, não sei, não tem uma teoria formada do que que tá acontecendo, já pensei que eles poderiam ser vampiros, já pensei em lobisomem, já pensei em algo Lovecraftiano, já pensei que poderia ser alguma, algum culto, alguma coisa, sabe, não sei, não sei, mas, me incomoda muito a coisa que a gente tem muito aqui da eugenia, porém, faz sentido, já que, a gente tá falando desses homens que tentam manter os relacionamentos entre família, né, porque, ah, eles têm o sangue maravilhoso, e não sei o que, aquele absurdo todo, e, ao mesmo tempo, isso, como eu já mencionei antes, me leva muito pra coisa do Lovecraft, sabe, então, não sei, assim, eu não tenho uma ideia exatamente do que tá acontecendo, eu acho que, de certa forma, esses homens se mantêm vivos através, talvez, da energia vital dessas mulheres, sabe, não sei, não sei, mas é interessante ver essas mulheres se juntando de certa forma, desde a Noemi, que tá ali, né, que a gente, basicamente, tá descobrindo tudo com ela, até a prima, que, apesar de tá aí doente, tá mal, também tá tentando dar algumas dicas aqui e ali, esse espírito que ela vê também de uma mulher que acabou tirando sua própria vida na casa, acaba aparecendo muitas vezes e tentando ajudá-la, então, isso é muito interessante, você vê essa força da sororidade, sabe, do feminismo, de mulheres levantando outras mulheres, sabe, libertando outras mulheres, então, isso, isso eu tô gostando muito, veremos, veremos o que vai acontecer, eu acho que agora eu só volto pra dar um update final mesmo. Oi, gente, hoje é dia 28 de março, porque já passou da meia-noite, e eu acabei de finalizar Gótico Mexicano, e eu fiz até umas anotações pra não me perder, porque eu não quero que esse fechamento de vlog seja muito longo, porque geralmente esses últimos que eu faço pra já trazer aqui uma conclusão pra vocês, eu não corto muito, então, é, vamos daquele jeito. O final foi interessante, eu achei que a história se arrastou muito, isso foi uma coisa que me pegou bastante, porque eu acho que não precisava ser assim tão longo, eu ouvi o audiobook, e se eu não me engano, o audiobook ele tem umas 11 horas, eu acho que é muito longo pra essa história, eu entendo que é pra gente se identificar com a personagem, a gente querer que as coisas, né, vão acontecendo, e também, né, não sei porque que eu tô reclamando, porque eu sou aquela pessoa que eu reclamo quando o livro de terror tem um final muito dinâmico, muito rápido, sabe, já fecha tudo, e também reclamo se demora muito, né, é aquela coisa, o ser humano é hipócrita, né, a gente sabe, isso foi uma coisa que me pegou, sabe, no final eu já tava tipo, nossa, acaba logo, mas isso não significa que eu não gostei do livro, tá, eu gostei bastante, eu ainda vou pensar um pouco sobre, mas, por enquanto, ele tá aí pra mim com quatro estrelas, assim como foi com coma, e assim como em coma, ele teve toda uma vibe figure dream, que foi algo que eu gostei muito, porque eu amo esse tipo de história, né, que você fica se perguntando o que que é real, o que que não é, mas agora no final eu fiz umas anotações, de fato, pra falar um pouquinho aqui de coisas que eu fui observando, e por que que eu acho que essa história, ela funciona muito mais se você parar pra analisar ela de forma metafórica do que realmente o que tá acontecendo, porque se você para e você vê como uma história de terror normal, onde as coisas vão acontecendo, e, ai, o terror tá aqui, tá ali, e, ai, será que é uma casa mal assombrada, e será que são fantasmas, tá, tudo isso é interessante, mas eu acho que essa história, na verdade, ela é uma grande analogia, porque ela reflete perfeitamente a nossa sociedade, e principalmente a sociedade da época, já que a gente tá falando aqui dos anos 50, por conta disso, eu acho que essa história, ela me pegou muito, exatamente pela parte mais de analogia dela, por ser essa história tão metafórica, né, porque aqui a gente vai ter relacionamento abusivo, e relacionamento abusivo não só, né, de casal, mas relacionamento abusivo também de família, sabe, de você não conseguir escapar daquilo, de você ter essa toxicidade, né, no ar, que conecta todo mundo, e que você não consegue escapar, e a gente vê muito isso aqui, não só, né, na Noemi, mas a gente vê em outros personagens que estão vivendo nessa casa, que essa casa, ela representa, nada mais, nada menos, todo um comportamento social, né, que vai falar sobre machismo, sobre preconceito, né, sobre racismo, sobre xenofobia, um monte de coisa, né, a gente tem, inclusive, aqui, muito do gaslighting, né, a gente vai ver isso por toda a história, me irritou demais, mas é exatamente porque a autora tá querendo pontuar isso, mostrar o que que tá acontecendo, e o que que acontece na vida de tanta gente, a gente também vê muito isso, né, de relacionamentos tóxicos o tempo inteiro, a gente tem essa coisa de entrar na mente das pessoas, tanto aqui de forma física, de você realmente entrar e saber o que a pessoa tá pensando, sabe, e tudo mais, mas também de uma questão mais metafórica, de realmente, quando você entra na cabeça da pessoa, também pode significar isso, de você tá controlando, de você tá mexendo com as emoções, de você tá mudando a narrativa da pessoa, e tudo isso também entra dentro dessa questão de relacionamentos abusivos, né, a gente também vai ter aqui muito da questão, como eu disse, do machismo sendo perpetuado, né, passando inclusive de geração a geração, porque é uma coisa que também vai sendo ensinada, e a gente tem aí uma força contrária, que são essas mulheres que de certa forma estão ali se juntando pra ir contra isso, pra lutar contra esse sistema, que aqui a gente tem um microcosmo, mas esse microcosmo de fato ele reflete tudo, ele reflete o que a gente vive, então a gente tem aqui as mulheres lutando pra escapar disso, cada uma da sua maneira, e como, quando elas se juntam, isso acaba dando muito certo, e eu gostei bastante de ver isso aqui, sabe, de ter essas duas forças, do machismo versus o feminismo, sabe, da sororidade, de mulheres que estão se conectando, que estão tentando se ajudar, pra que uma vá levantando a outra, uma vá fazendo com que a outra se liberte de tudo isso, e isso foi, assim, espetacular pra mim, a gente também tem aqui muito da questão, né, já que a gente tá falando de preconceitos, não só do machismo, mas também do racismo, da xenofobia, a gente vê muito aqui questões de eugenia, né, que é um absurdo, desde quando a gente vê já no começo da história, surgindo esse tópico, você já fala assim, tá, essas pessoas aí são os vilões, que acreditam nisso, que acreditam que, ah, porque existe uma raça superior, é uma maluquice, mas que aqui junto tá vindo com a questão do colonialismo, como a gente tá falando de personagens masculinos, que na verdade são britânicos, que estão ali, né, na cidade do México, é interessante você ver que a relação que eles têm, não só em família, mas também como empregadores, né, eles tinham uma mina, e a gente vê ali como eles tratavam como lixo, né, os trabalhadores, que foram morrendo também ao longo do tempo, e eles se acham os poderosos, e os superiores, e os incríveis, e é interessante a gente ver pessoas de fora lutando contra isso, também tem gente ali que faz parte dessa família, e que não concorda com esses ideais absurdos deles, então também é interessante ver isso, pessoas que são criadas dentro de uma família que pode ser racista, que pode ser machista, que pode ser isso, isso e aquilo, elas também podem se libertar disso, elas podem evoluir, elas podem aprender, e elas podem sair de dentro desse ambiente tão tóxico, e aqui tem alguns símbolos que eu gostei bastante, que mais uma vez entra aqui na questão da analogia, né, a gente tem o Ouroboros, né, que é aquela cobra que ela faz um círculo e engole o próprio rabo, né, e é uma coisa eterna, e isso tá falando muito sobre os ciclos, aqui a gente tem histórias que vão sendo cíclicas, e que não conseguem ser quebradas, elas não conseguem ser interrompidas por conta dessa opressão que vai tendo aqui, principalmente dos homens dessa família, e isso é bem interessante, até porque vai acontecer uma questão aqui que faz muito sentido nesse estilo aqui da cobra, quando a gente fala, né, porque a cobra, ela troca a pele, e isso também vai aparecer aqui de uma outra maneira, a gente também tem aqui muita questão das abelhas, e gente, eu gosto muito, né, da simbologia da abelha, e aqui principalmente ela aparece como reflexo da mentalidade de colmeia, sabe, de como todo mundo daquela família, de certa forma, está conectado por conta da história deles, por conta do sangue, e essa coisa de eles acabarem tendo as mesmas ideias, os mesmos ideais, sabe, e como é difícil quebrar isso, sair disso, e a gente vai vendo muito disso, sabe, de como existe um controle ali pelo patriarca da família, que atinge não apenas as mulheres que de certa forma estão tentando se libertar daquilo, e que não fazem parte desse mundo deles, né, dessa ideia que eles têm absurda sobre eugenia, sobre preconceito, sobre machismo e tudo mais, mas também, como eu disse, pessoas de dentro tentando também quebrar isso, e o quão difícil é, porque quando se está dentro de qualquer relacionamento que seja abusivo, é muito difícil se libertar, sabe, você acha que não, você pertence àquilo, e aquele é o seu lugar, e que está tudo bem, e não, isso são coisas que são colocadas na cabeça das pessoas, então é muito interessante ver isso aqui, sabe, não só nas personagens da Noemi, da Catalina, das mulheres que querem se libertar, que não são daquela família, mas também, por exemplo, do personagem do Francis, que ele é, de fato, uma pessoa da família, Doyle, e ele percebe que eles não são boas pessoas, eles têm ideias distorcidas, e erradas, e terríveis, e ele não é assim, mas ao mesmo tempo, ele foi criado sendo parte dessa família, e acreditando que ele precisa fazer parte disso, sabe, então é muito interessante ver aqui também o desenvolvimento dele, e não só da protagonista, por exemplo, e a gente tem também aqui muito da questão da influência do amarelo, logicamente, a questão do papel de parede amarelo, como eu já falei várias vezes, tem essa coisa também do bebê de Rosemary, a gente tem ali também uma questão meio de culto, inclusive tem uma cena que é bem Fever Dream no determinado momento, que me fez pensar muito numa cena que tem no jogo Call of Cthulhu, porque a gente tem aqui muito também, na minha opinião, de o caso de Charles Dexter Ward, então é interessante porque, de fato, é uma amálgama, como eu disse, de várias histórias que eu mencionei aqui pra vocês, tem muito da questão do fungo, né, o que é esse fungo, e tem muito dessa questão, né, o que será que está acontecendo nessa casa, será que é real, será que não é, será que os personagens estão enlouquecendo, será que eles estão sonhando, será que é uma coisa real, física ou não, e como eu disse, você pode interpretar como uma simples história de terror, onde várias coisas vão acontecendo, mas você também pode ir um pouco mais fundo e interpretar isso como uma grande analogia e um reflexo, né, da humanidade, um reflexo da nossa sociedade e das coisas terríveis que nos cercam o tempo inteiro, então, em geral, eu gostei bastante, eu acabei dando para ele quatro estrelas, pelo menos por enquanto, vou pensar um pouco mais sobre, mas assim, eu acho que, apesar de ser uma história que se arrasta e isso foi o que me pegou aqui, que eu acho que é uma história muito longa, mas eu acho que é uma história necessária, eu gostei da escrita, eu achei que é uma narrativa interessante, com personagens interessantes, então, eu me vi ali presa, assim, eu só acho que realmente tem momentos que você fala, tá bom, não precisa de tanto, tanto, tanto desenvolvimento, eu já entendi o que que está acontecendo, eu já entendi o que que está acontecendo com os personagens, já entendi o que que está ocorrendo nessa casa, sabe, já pode parar, mas ainda assim, foi uma ótima experiência de leitura, os dois livros, né, tanto o Coma, quanto o Gótico Mexicano, dois livros que tem essa influência muito do Fever Dream, de você, como leitor, tentar interpretar o que que você entendeu, tentar chegar à sua própria solução ali, do que que realmente está acontecendo naquele lugar, mas ambos foram leituras que eu sei que vão ficar na minha cabeça por um tempo, então, quero agradecer aqui, né, a Dona e a Rô, por me indicarem esses livros que eu acabei gostando muito, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste vlog, por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiserem me indicar livros, por favor, não deixem de me contatar nas minhas outras redes sociais, por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo o canal chegue a mais pessoas, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros, o que você achou, ou se você tem vontade, né, de ler algum desses livros aqui mencionados, e por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui, então a gente se vê no vídeo que vem. Tchau!